A gente junta é uma parada, a gente não presta Zero compromisso, se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, celular, senhora, amor Sem filtro, celular, senhora, amor Meu coração tá no sinal vermelho, parado, sem medo, sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo, mas eu pisei no freio, saí na contramão Hoje eu tô pensando em você, em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer, mas eu te quero sem maldade, babe Hoje eu quero boca a boca, a R&B com pouca roupa Fica louco eu fico louca, fica louco eu fico A gente junta é uma parada, a gente não presta Zero compromisso, se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, celular, senhora, amor 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 É que hoje eu tô pensando em você, em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer, mas eu te quero sem maldade, babe Hoje eu quero boca a boca, a R&B com pouca roupa Fica louco eu fico louca, fica louco eu fico, ah A gente junta é uma parada, a gente não presta Zero compromisso, se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, celular, senhora, amor Eu tô sem filtro, celular, senhora, amor É que hoje eu tô sem filtro, celular, senhora, amor Sou muito apaixonada por você Amor, tô louca pra cheirar Você fica sentada e se onde você deixa Eu vou sair daqui onde é a minha vida